Fala meus queridos e minhas queridas, beleza? TH Bronx aqui na área jogando Pokémon Remake Aê, Pokémon Remake novamente no canal É, mais ou menos, mais ou menos, porque Alguns perguntaram, ah, você não vai mais fazer vídeo de Pokémon Remake e tal? Não vai mais filmar, colocar no canal? Eu tenho vontade até, porém o jogo não está me segurando mais Não tem, assim, um desafio, nada de novo Até o site lá, o chinês, hoje eu entrei no site da versão chinesa E também não há novidades lá para o jogo, né? Sendo que lá está numa versão à frente, com os megas E nessa versão global, ainda não Tá uma versão atrasada, mas eu acho que de novidade, pelo que eu me lembro, era só A Mega Evolução, né? Para alguns Pokémons Então, para os Pokémons que ainda não estavam com a Mega na versão chinesa Até hoje isso não foi introduzido Então é aquilo, né? O jogo não tem muito mais o que fazer Ah, TH, mas você nem chegou até o final das rotas no mapa Realmente não, olha, eu ainda estou na rota 25 Então ainda falta Um bom, uma boa parte aqui Para mim, para eu Passar, né? Mas eu acabei perdendo o interesse, infelizmente, né? E por completo, olha Aqui o calendário eu não peguei mais Nem um dia E-mail também não Vou pegar aqui as mensagens Então é isso, galera Meio que eu falei Vou fazer um vídeo, né? Para falar o que aconteceu comigo e com o jogo Não aconteceu nada Para resumir O jogo continua aqui Eu continuo jogando Muito raramente Estou mais jogando outros jogos, né? Porque não tem muito o que fazer aqui Infelizmente, como eu falei Perdi um pouco o tesão aqui pelo jogo, né? Mas Vamos lá Vamos hoje, pelo menos, jogar um pouquinho, né? Então eu planejei fazer uma fusão aqui De pokémons do tipo A Eu não sei se eu tenho os quatro pokémons para isso Mas Vamos tentar E falar um pouquinho aí Sobre a situação do game, né? Para vocês Ah, por que ele me Apareceu meu nome aqui Porque eu peguei o artbook do Mewtwo Mas isso é tão raro assim Aqui na rota 25 Nossa senhora Falta treinador pra caramba Um, dois Se todos esses daqui forem Vai faltar dois Quatro Seis Dois Quatro Seis Oito Dez Doze treinadores Eu não vou terminar isso agora, não Então é melhor eu voltar lá pra cidade Pra gente, então, fazer a fusão, né? Belezinha Estou aqui Eu não sei nem se Se a galera ainda está jogando aqui Geral Geral ainda está jogando esse jogo, será? Não sei, hein? O que que tem aqui na lojinha? Ah, eu preciso comprar o último contrato Acho que é o último que falta Do Tyranitar Hoje não tem nenhum aqui disponível Então Deixa aí Eu procuro no próximo dia Mas vamos lá então, galera Deixa eu ver se eu tenho aqui a opção de fusão Pra fazer Tem os quatro aqui disponíveis Do tipo A Ter eu até tenho O problema é usar esses daqui Que eu não gostaria, né? Tem um Blastoise Tem um Jotan Tem um Shine aqui Bom, eu vou usar ele Vou usar Também Ih, a música zicou, galera Da última vez Quando a música zicou aqui Eu tirei Eu dei muito azar Eu vou fechar o jogo E reabrir Pra música voltar Beleza A musiquinha voltou Deixa eu fechar esses eventos Aqui zoados E vamos lá pro Não, não é Challenge Exchange Refazer aqui o processo Então Deixa eu escolher os pokémons Pô, eu demorei pra pegar Ah, aqui ó Level 73 Eu já não Eu não queria colocar pokémons do level alto Mas Pega nada Vai, vamos lá Eu demorei pra conseguir ele aqui Mas eu não tô usando Então Fazer o quê? Entra Beleza Então vamos fazer aqui A fusão dos quatro pokémons Espero que eu ganhe Um pokémon que eu não tenho ainda Kangaskhan É você hoje, hein Exchange Vamos ver O que será Um Crobat O fucking Crobat Eu já tenho um Crobat E o foda É que se ele tivesse vindo Com a natureza da hora Eu até usaria, hein Deixava ele treinando Não tenho, né Mas não tenho O que que tá aqui pra trocar no Shiny E aqui pra resetar É, galerinha Não foi Não foi uma Uma fusão bacana não, hein Me dei mal Mas então É isso daí, pessoal Eu não estou jogando muito esse jogo Por falta mesmo de Sei lá Um objetivo Final Quem sabe eu Quem sabe eu acabo Traçando aí Algum objetivo Pra mim, né Por exemplo Sei lá Pegar todos os pokémons lendários Ali dos mapas Pra ver se assim Eu consigo Eu tenho vontade De entrar no jogo E continuar jogando Mas por enquanto Tá Tá assim Sem atrativo nenhum O Safari Que era um Uma grande diversão Entrar aqui Pra ver qual pokémon Ia aparecer Mas o jogo já tá lançado Há tanto tempo E só tem esses pokémons Então não adianta Eu vou ficar aqui Batendo na mesma tecla Coisas que eu já falei Nos outros vídeos Não tem atualização De pokémon É aquilo, né Torço Pra que o jogo Vá pra frente Mas acho Meio difícil Belezinha, pessoas? Então espero que vocês Tenham curtido Se você gostou Quiser deixar seu like Eu agradeço Fico feliz E quem sabe Eu retorno Com o Pokémon Remake Aí em algum momento Tá Eu ainda não desisti Do jogo Ainda vou continuar Jogando Um dia ou outro Eu apareço novamente Aquele abraço Falows É nóis E fui Tchau 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 Tchau